Gente, olha isso! Chegaram minhas Mary Janes e eu tô doida pra montar os looks com elas. Eu quero dar essa dica porque as lojas aí no Brasil já devem estar lotadas desses sapatos. E como eles ficam muito bonitinhos também com meia, pro inverno de vocês vai ficar perfeito. Olha, sapatinho da vovó. Essa parte aqui eu queria que fosse branco-branco, mas não é. Veio off-white, mas tudo bem. Ela é linda assim mesmo. Duas tirinhas, onde tem preto é de verniz, saltinho quadrado e o conforto desse sapato é nota 10. Ele é todo acolchoado por dentro. Dá pra bater perna o dia inteiro com ele. Amei. Comprei na Amazon. Ele foi mais ou menos 19 dólares. Todos nessa faixa. Nenhum passa de 20, tá? Essa aqui é da Shein. Vermelha. Eu cismei com uma Mary Janes vermelha. E assim, a cor do momento é o vermelho cereja, né? Mas eu sempre gostei de vermelho. E eu tenho algumas peças vermelhas. Então eu acho que pra mim vai funcionar melhor o vermelho mesmo. E eu realmente gosto. Duas tirinhas também todas de verniz. Olha esse salto quadradinho. Coisa mais linda. Só que o conforto desse sapato é dois. Ele é muito desconfortável. E assim, como não é couro real, essa parte aqui me corta o joanete. E por não ser couro verdadeiro, ele não vai ceder. Então, eu não sei como vai ser. Eu vou tentar com meia. Eu falo pra vocês. Mas assim, o que eu já experimentei em casa e fiquei andando pra lá e pra cá, não sei se eu vou aguentar muito tempo não. Acho que só tem beleza mesmo. Mas ela é linda. E essa aqui eu também comprei na Shein. E assim, é uma sapatilha de balé. Eu não preciso falar mais nada. Toda acetinada, esse rosa... Rosa sujo, né? Rosa antigo. Toda acetinada. O salto dela também é acetinado. Aí tem um lacinho e é confortável. Eu diria que o conforto dela é 8 e 9. E assim, amigas, conta pra mim aqui nos comentários qual delas vocês gostaram mais. E se não gostou de nenhuma, o dislike, pode dar um dislike que também tá valendo. Tá bom? Eu vou montar os looks e vou registrando aqui pra vocês. Tá certo?